Jesus continua sendo contestado. As pessoas têm dificuldade de entender esta filiação de Jesus. Muitos são os testemunhos. O próprio João Batista dá um grande testemunho sobre Jesus. Mas quando o coração está fechado, quando preferimos viver a indiferença, quando não queremos nos abrir a verdade do Evangelho que está tão diante de nós, nós sempre teremos motivos para contestar a vida, o testemunho, a presença de Jesus em nossas vidas. São muitas as ideologias, são muitas as manifestações que querem ferir a presença e a certeza do Evangelho na vida de todas as pessoas. Os tempos são outros, mas o comportamento segue praticamente igual. Que sejamos nós hoje continuadores deste bom anúncio. Não tenhamos medo de anunciar a liberdade e a alegria que o Evangelho, que é o próprio Cristo, Ele quer trazer a cada um de nós. Deus abençoe você.